Eu achei que fosse um... Aí, Baba, onde você vai? O que você vai fazer? André, esse aqui não molha muito, eu quero mais um Aqui, ó, mais duas O próximo post é feroz Ai, o próximo post é foda Meu, às vezes vem um jato bem no meio, tá ligado? Você reparou? Onde eu tava, tinha um jato mais pra cá, tá ligado? É, fica aí Isso, refresca A minha não, a minha tá molhada, velho Não tem nada Ai, veio tudo em mim Isso aqui é oposto, velho É? Eu descobri uma coisa agora, que dá pra ficar filmando, até a água vinha, você fez isso? Ah, lógico, porque é a última primeira vez que a gente fez, só fiquei molhando com a água, até ela vir na casa. Ai, que da hora. Você vai ficar aí? Mas eu vou ficar onde? Não posso ficar ali? Aqui? Não vai, mulher. Nossa, eu me molhei pra caralho, eu tava no lugar mais seguro do barco, do parque. Nossa, aquelas chegâncias. Luiz Fabiano, imagina o Luiz Fabiano, onde eu conheço ele vai falar, meu, você é a Paramoica por mim, né? Tô no parque se banhando. Tá, 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 tá. Oi, 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 oi. Eu peguei um pingo, tipo, desencarnando de filmar, eu queria ali molhar, não consegui. Molhou essa minha máquina, molhou tudo. Caralho. Não deu nada ali. Olha aí, eu. Como é? Sim, olha aí como eu molhei. É a última, hein? Não, você não me molhou. Não, velho, eu quero brincar naquele. Fica aqui, quem sabe. Quem sabe. Vai atrás daquele, pode, vai onde tá esse moleque. Se eu for lá, não tem lá, porque não tem aqui, não tem aqui, eu vou ficar aqui. Veja, você tem que se mexer. Você vê onde tá o jato? Olha lá, olha lá. Olha aí, tá cheio. Vai. Não, merda, merda.